Olá galera do canal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo sobre receptores E pessoal, o vídeo de hoje é o Evolution Box 1195FHD Receptor muito bom quando for lançado pessoal Mas ele está faz muito tempo parado, não funciona, não tem atualização Não funciona em KS, SKS, nada O único modo que ele funciona é o CS Tá aqui Podem conferir Canais SDs todos funcionam, tá pessoal? Os canais HDs, alguns servidores CS funcionam, tá? Mas eu ainda não Esse aqui que tem, não funciona os canais HDs, apenas os SDs Mas funciona de boa, tá? Não trava nada Funcionando 100% Então é isso aí pessoal Pra você que tem seu receptor aí parado Que não tem mais atualização Não tem algum tipo de transformação disponível Que na verdade não tem o que você fazer Você pode estar utilizando o servidor CS, tá? Claro que isso aí vai gerar um custo mensal pra você Mas você pode estar... não precisa ficar sem os canais, né? Você bota o servidor lá e consegue assistir os canais Você não é obrigado a pagar o ano inteiro o CS Se você tem um receptor mais novo aí E não tem atualização E não funciona, tá parado, tá travado Você pode utilizar o seu servidor Vamos supor por 30 dias Até sem atualização 60 dias Pode utilizar Paga lá o tempo que você for utilizar Assim que sem atualização nova Você atualiza o seu receptor E volta a utilizar ele normal Tanto por IKS como o SKS Então o servidor CS Pode ser... Você pode utilizar ele Direto no seu receptor Ou pode utilizar ele por um... Por um período, né? Então é isso aí pessoal Encontro vocês no próximo vídeo Se inscrevam no canal Deixem seu like Abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí